É, e um aplicativo de celular vai permitir que os motoristas informem em tempo real as condições das estradas brasileiras. A ideia é que esse serviço ajude os responsáveis a reparar eventuais problemas nas rodovias, como buracos e a falta de sinalização. Uma forma de capturar, no caso, a observação que o usuário tem e a visão que o usuário tem com relação à condição da rodovia e para que a gente possa também exigir mais das empresas que são contratadas e que estão responsáveis pela manutenção do direito das rodovias federais. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para smartphones com o sistema Android e pode ser baixado gratuitamente pela Google Store.